E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar esse efeito aqui de teia de aranha utilizando o CoreDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, você vai abrir um documento de qualquer tamanho. Abriu seu documento, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui a ferramenta polígono. Caso a sua ferramenta não esteja marcada aqui polígono, caso esteja estrela ou qualquer outra, você vem aqui abaixo do círculo, clique no botão esquerdo do mouse e escolha a ferramenta polígono. Aqui em cima você vai editar os lados do polígono. Eu vou deixar aqui no número 8. Beleza? E aqui em cima, caso o seu não esteja aparecendo essa caixinha aqui, alinhar A, você clica aqui, ó. Esse quadradinho com x1 vermelho. Se ele estiver dessa forma, você clica uma vez para ativar, clica na setinha aqui de alinhar A e marca essas três opções aqui, ó. Vai ficar marcado tudo isso aqui. Então você fecha aqui e agora você vai segurar o ctrl do seu teclado, clica, segura e arrasta para criar um polígono perfeito. No caso, polígono com oito lados, né? Digamos assim. Feito isso, temos aqui a nossa imagem. Agora você vai pegar aqui na ferramenta mão livre, vai clicar com o botão esquerdo do mouse, não está em alguns segundos, e vamos escolher a ferramenta caneta. Tá bom? O que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui no primeiro ponto, aqui no nó. Quando ficar o nome nó, você clica uma vez. Leva o mouse até aqui embaixo. Quando ficar o nome nó novamente, você clica uma vez. E agora você dá um Enter para ele finalizar o traçado. Pegando a ferramenta seleção, ele vai estar selecionado aqui, essa linha reta. clica no X1 dela, do centro, para ativar essa rotação aqui. E agora você vai apertar a tecla mais, ou ctrl C, ctrl V. Faz o mesmo efeito. Você duplicou isso aqui. Agora você vem e leva o mouse nessa setinha aqui, com uma setinha curvada. Você clica, segura o clique e arrasta aqui. Ele vai conectar exatamente aqui. Nesse outro ponto. Tá bom? Então duplica novamente. Segura o ctrl. Você segurando o ctrl, levando o mouse aqui nessas setinhas curvadas e arrastando aqui, ele vai travar automaticamente aqui no ponto. Tá bom? Vamos novamente, duplicar novamente. Segura o ctrl. Clica, segura e arrasta aqui. Conectou. Pronto. Clica fora. Vamos clicar no objeto aqui no polígono. Pega a ferramenta forma. Vai clicar em um dos pontos aqui. Tá vendo que tem um pontinho no centro de cada linha reta? Clica em um deles. Vou clicar nesse aqui. Vai ficar em azul. Aqui em cima você vai clicar em excluir nós. Excluímos todos os nós. Agora vai clicar no centro aqui. Levando o mouse aqui vai ficar uma setinha preta com S. Você clica uma vez. Vai ficar um ponto preto. E nesse ponto preto você vai clicar com o botão direito do mouse em cima. E vamos em curva. E agora, com o ctrl pressionado, temos isso aqui. Você leva o mouse aqui nesse centro. Vai ficar a setinha preta com S novamente. Com o ctrl pressionado você clica com o botão esquerdo e arrasta para baixo. Coloca aqui. E agora, pegando a ferramenta seleção, está selecionada ainda dessa forma. Então você duplica apertando a tecla mais. Segura o shift do seu teclado. Leva o mouse na extremidade. Quando fica esse x aqui, segurando o shift, você clica e arrasta para baixo. Solta o clique. Solta o shift. E agora, com ele selecionado, você vai apertar ctrl D de dado. E vai repetir a ação que você fez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Beleza? E temos aqui o nosso efeito de teia de aranha utilizando o core draw. E isso você pode fazer com quantos lados você quiser. Fica aí a sua criatividade. Então, galera, é isso. Espero que tenha ajudado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu? Fui.